E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e vamos agora para a correção do sétimo exercício de Matemática do Vestibular da Univesp 2022. Um estudante comprou 13 livros, um de álgebra, um de cálculo e um de geometria, pagando um total de R$ 240,00. Eu vou anotar essas informações já, turma. Então, ele comprou um livro de álgebra, mais um de cálculo, mais um de geometria, e pagou R$ 240,00. Sabendo que o livro de cálculo custou R$ 40,00 a menos do que a soma dos valores dos outros dois livros, então, o valor do livro de cálculo foi... Aqui, turma, temos várias incógnitas. Então, a gente vai montar um sistema de equação. Na primeira parte, para montar esse sistema de equação, iremos montar essa segunda equação, que ele, sabendo que o livro de cálculo custou R$ 40,00 a menos que a soma de álgebra e geometria. Montando essa equação, temos, então, que... Cálculo é igual a soma de álgebra mais geometria, menos R$ 40,00. Temos um sistema de equação. O interessante para a gente aqui é deixar isolado o A e o G, pois, na equação de cima, nós possuímos o A e o G. A gente vai substituir esses dois. A primeira coisa que eu tenho que fazer, para isolar esse A e esse G, vou nomear essa equação como 2, e eu vou nomear essa equação como 1. A primeira coisa que nós devemos fazer, então, é isolar o A e o G. Na equação 2, deixaremos C mais 40, igual a A mais G. Nós pegamos esse 40, que está do lado direito, do sinal de igual, e levamos ele para o lado esquerdo. Quando ele muda a posição em relação ao sinal de igual, a gente muda o valor dele. Então, eu sei que C mais 40 é igual a A mais G. Aqui, eu paro essa segunda equação. Já conseguimos isolar duas incógnitas. Voltando agora para a primeira equação, nós teremos assim. 1. Vamos copiar A mais C mais G. Mas eu vou mudar a ordem. Eu vou colocar dessa maneira. C mais A mais G, igual a 240. Até aí está tudo bem. Só mudei a ordem. Os valores permanecem os mesmos. Mas aqui, percebam, eu tenho A mais G. Eu posso substituir esse A mais G por C mais 40. Por isso, eu sei que os valores numéricos são os mesmos. Então, eu terei que C mais C mais 40, que é o valor que eu estou substituindo, é igual a 240. C mais C vai dar 2C, igual a 240 menos 40. Pois eu peguei esse número e coloquei ele no outro lado do sinal de igual. Teremos, então, que 2C é igual a 200. Para finalizar essa equação, o 2 que está multiplicando C, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, teremos que C é igual a 200 sobre 2, C igual a 100. O livro de cálculo, então, custa R$ 100,00. Alternativa A. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Espero vocês para as próximas correções. Deixe seu comentário, curta o canal, compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.